Esse deck de Hunter tá indo bem? É, ok. Nada muito absurdo, não abri muita estrica esse mês. Precisa de um deck control agro. Consegue me ajudar? Não existe, Matheus. Control agro. Ou é control é agro. Aí fica um pouco difícil eu te ajudar. Você precisa de um deck, talvez, numa linha mais agressiva e que, talvez, controle um pouco de mesa. Seria, talvez, o mais próximo zoolock, mas tá longe de ser controle. Apesar de brigar pela mesa em vários momentos. E não só brigar pela mesa por brigar pela mesa, né? Fazer um board control, velho. Tá ligado? Mas não tem um desse estilo. Você quer poder agressivar muito, quer ter cura, pra não ter que jogar de priste. Demon Hunter, tem cura, tem dano. Você consegue ter linhas defensivas e agressivar bem. Mas, assim, um exatamente que seja agro, comprou, não tem, velho. É o caminho. É porque eu vou bem até, pô. Então, mas é, normalmente, mas é detalhe, às vezes, ver de Van Cleef. Ver de Van Cleef. Mas, às vezes, é detalhe mesmo, irmão. Acontece bastante, bastante. Tipo, assim, qual que é a métrica que a gente fala, normalmente, de ação? Eu sei que é horrível fazer, mas... Nessa situação, eu quero meter a arma na volta. Torno 4,5 que eu não tenho, a mão tá meio pesada. Tipo, se você acerta, às vezes... É... Tipo, duas linhas, já ajuda. O que que isso significa a longo prazo? Imagina uma situação que é a seguinte. Você tem a tua linear. Você tem uma noção de jogo boa, você tem bons resultados, mas alguma coisa meio que faz você ficar meio travado. Normalmente, rever a gameplay, rever estilos, jogabilidades, coisas que você pode ou não melhorar. Tem vários pormenores que a gente poderia ficar batendo aqui. Então, tudo isso que eu falei de estudar o jogo, matchup, mulligan, tomada de decisão que você pode ter naquela partida, naquela variação. Tudo isso vai te ajudar a lapidar melhor a tua chance, o teu recurso e quão longe você vai. Boa noite, pessoal. Até amanhã. Valeu, Manolão. Vai lá, bom descanso, meu lindo. É, nós estamos juntos, maninho. Estou quase me matando porque estou doido pra gastar esses 160 pra comprar essa expansão, mas vai ser dinheiro jogado fora. Não é dinheiro jogado fora exatamente, mas se vai te fazer falta, não vai. Caralho, esse é o primeiro rogue que eu vejo que vai full face, velho. Ele nem se dá o trabalho de tentar trocar nos meus bichos. Tá. Eu tô até meio bugado aqui, velho. Cara, literalmente não é muito fã. Esse brother aqui, ele não é muito fã de troca, não, velho. Falaram pra ele, você vai agressivar e você vai full face. Mas, automaticamente, você só pode face. É porque eu vou bem até o diamante. Chega lá e eu sinto que precisa melhorar bem mais pra descer. Subir, no caso, né? Que você tá saindo do 5 e tá indo pro 1. Você tá subindo. É tipo uma competição. Você não... Você quer ficar em primeiro, você não quer ficar no mais alto. Então, você não tá descendo, você tá subindo. Não é a mesma métrica de elevador. Mas, entendi. Mas, normalmente, é isso, irmão. V de vendeta. Normalmente, essa é a linha que você acaba tendo que... Que seguir, vamos chamar assim. Nessa é a linha mais proeminente, vamos chamar. Agora ele fez troca. Agora ele falou, agora eu vou trocar. Então, tipo assim... Você estudando esses pontos que eu falei já vão te ajudar com certeza a melhorar, irmão. Tipo, pode ter certeza disso, velho. Que é sucesso. Boa noite, como funciona o bônus de estrelas da Blizzard? Mês passado peguei lenda, mas só ganhei 10 estrelas. Você tem que ficar dentro do 10% do lenda. Arqueo. Então, imagine que 10 mil pessoas pegaram lenda. Você vai ter que ficar dentro do 10%. Seria dentro do top mil. E quanto maior esse número, maior a margem que você tem. Qual foi o teu finisher? O finisher é uma das coisas que mais importam nessas situações. Então, o que você vai ter que meditar é tipo... O que foi o finisher? Tipo, quanto que foi o seu finisher pra ser mais exalto? Então, tipo, se você finalizou, por exemplo... 1.600, talvez... Você não ganhou. Talvez você ganhou. Então, pra ter umas estrelas é sempre 10%. Vamos citar o meu exemplo no Wild. No Wild, é bem menos gente no lenda. Então, automaticamente... Eu preciso ter bem melhores ranks. E o cara conseguiu um fucking cartus. Cartus não, cartus. Cartus? Cartute? Cartute, né? Então, tipo assim... O que isso significa a longo prazo? Pra entendimento geral. E o cara cabeceia. Pra entendimento geral. Que a gente tem estruturalmente. Coisa do tipo. É a seguinte situação. Deixa eu fazer só as trocas aqui. Então, tipo... Você vai ter que alinhar melhor qual que é o final push. O final que você tá fazendo. Seu finisher, no caso. Então, no meu caso, no Wild, é bem menos gente. Normalmente, os meses eu tava fechando 300, 400, 500 no março. Máximo. Tava pegando 11 estrelas. Esse mês diminuiu. Então, eu fiquei 401. Finalizei o mês 401 e não peguei 11 estrelas no Wild. Traduzindo, eu tenho que, tipo... Tentar ainda melhorar ainda mais o meu finisher lá. Se eu quiser ter 11 estrelas. E ainda assim, eu não tenho ideia qual que é a linha de corte exata. Porque como não tem tanta gente que joga. Ou que tá terminando muito no High Legend. Fica meio flutuante de saber. Foi top 300? Foi top 200? Foi top 100? Entendeu? É 10%. Igdrasil, obrigado pelo follow, mano. Seja bem-vindo. Espero ter explicado aí, irmão. Cara, ficou muito mais fácil pegar no mínimo o Rank 5 do Diamant com essas estrelas. Com certeza. Fui jogar de Demon Hunter Soul no Wild só pra brincar. E acabei pegando o Diamant 5 nessas estrelas. Parece que deixou o jogo mais fácil, sabe? Não é mais fácil, a progressão é mais rápida. Quanto mais você tiver coisa, a progressão se torna mais rápida nesse caso. Acho que é mais isso a sensação que você tem, é, tipo, desse rolê, tá ligado? Sei lá, esse cara jogou bem estranha essa match, velho. Eu acho que se ele tivesse jogado fazendo as trocas desde o início, ele tinha ganho isso aqui, pra ser sincero. Mas, com certeza, a progressão se tornou e também se tornou algo que é sensação... Sensação... Sensorialmente... Estava falando de merda. Sensorialmente, ela é melhor. O endereço da pessoa, velho. Sem o endereço da pessoa é difícil, né? É a mesma coisa. Vamos supor... Bate na madeira, mas eu passo mal aqui. Se eu passar mal aqui, por exemplo... Tipo, nenhum de vocês sabe onde eu moro, teoricamente, velho. Se alguém souber, inclusive, eu vou ficar meio me achando meio... What? Mas, no geral, teoricamente, nenhum de vocês sabe onde eu moro. Vocês sabem que eu moro em Curitiba. Mas não sabe rua, endereço, essas coisas. Face, Prist, Agro... Joguei com uma Morlock Prist já uma vez, Matheus, mas muito anos atrás. Seu nome é André? Errou! Meu nome é Gilberto, o véio. Meu nome é Gilberto, o véio. Então, assim, né? Clã, eu vou segurar de dar o Hero Power, porque no próximo turno a tendência é eu não fazer o Hero Power. Então, se eu puder dar a zero com alguma coisa que eu jogar, show. Se não, eu posso tentar segurar um turno a mais. Ok, garantido, Libran. Tá escrito na live. O que que tá escrito na live? André nada, Gilberto, véio. Não é, né, André? Tá loucão, véio? Vamos lá, de novo. Tô sem necessidade de fazer Hero Power. Ainda meus turnos vão seguir outras linhas. Próximo turno eu ainda conseguiria fazer ela. Moeda é aqui, se eu quisesse. Ou só ela, Hero Power já seria passivo. Night, não tem cara de Gilberto. Difícil, né, velho? Gilberto é nome de velho, mano. É só você pensar no básico, assim, mano. Qual que é o nome de velho, Gilberto? Tá feito. Prazer. Night tem cara de Henrique. Agora eu vou querer fazer a meta. Cara de que que eu tenho, Clã? Nome? Nome, tá? Senão daqui a pouco já vamos mandar cara de viado. Só de sacanagem. Tu joga só HS? Não, eu jogo outras coisas até. Mas main game do canal com certeza que é essa. Night, desculpa falar isso se quiser. Pode até me banir, ô louco. Mas tava vendo The Noite com o Christian Figueiredo no Denílio Gentili. Night, você parece com o Christian Figueiredo. Sempre vi a galera falando isso. E fui ver, parece Night. Eu não parei assim. Mano, por que caralhos eu ia te dar banho se você acha que eu sou parecido com alguém, cara? Qual o sentido de eu te dar banho, velho? Felipe sem PH. Enzo. Enzo, eu achei maldade, velho. E relaxa, mano. Você acha que isso ia gerar ban, mano? Se você chegar aqui, por exemplo, você chegou Temptoros agora. Você entrou na live e você falou. Aí, streamer, o Night, sei lá. Pau no seu cu. Aí, eu ia falar. Tá bom. O que que eu falei de segurar o Hero Power? Top. Se é Patreon, não. Ele não tem nada Patreon, velho. Pelo menos até o momento de hoje. Se, por qualquer motivo, coisas mudarem e forem adicionadas, daí eu te atualizo também, Dan. Mas até o momento, não. Porque não existe nenhum item que te dá benefício só por você comprá-lo, velho. O jogo é considerado Pay Too Fast. Então, tipo, você pode colocar dinheiro. Injetar dinheiro no jogo e ter todas as cartas do jogo. Nem por isso você vai jogar direito com elas. Esse tipo de coisa.